Eu deixei separado aqui um tema, mas isso aqui eu tenho até vontade de tirar meu gorro porque me dá vontade de chorar, gente. Com o objetivo de minimizar o impacto da alta dos preços dos combustíveis para o consumidor, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. sancionou essa semana uma lei que estabelece novas regras no cálculo dos créditos do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná, o Nota Paraná. Com a sanção do governador, a iniciativa passa a valer a partir de janeiro. Daí, os consumidores que cadastrarem a nota fiscal nos abastecimentos e impostos de combustíveis vão receber retorno financeiro do ICMS. Até então, os contribuintes não recebiam créditos do programa na hora de abastecer, já que o sistema de tributação desse produto não impacta no consumidor final. Para acumular o montante que será redirecionado, os percentuais de ICMS concedidos nos outros segmentos em vigor serão reduzidos pela metade, guardando o valor da diferença. No caso dos fornecedores optantes pelo Simples Nacional, a taxa cai de 30% para 15%. No caso dos fornecedores de regime normal, o percentual vai de 10% para 5%. Eu acho que o ouvinte, quem está assistindo a gente, não entendeu nada do que eu falei. Sabe por quê? Porque isso aqui está muito difícil, não dá para entender. Não deu para entender absolutamente nada. E o que eu fiz? Vou tentar explicar para vocês todos e para os ouvintes. Basicamente o que acontece é assim, quando você vai abastecer o seu carro lá no posto de combustível, você paga o ICMS, mas o posto, o ICMS não incide no posto, é efeito cadeia. Então, teoricamente, quando você pede uma nota, pergunta para você, quer CPF na nota no posto? Você não tem retorno financeiro daquilo. O que o pessoal fez? Bom, a gasolina está muito cara, a gente precisa dar um jeito nesse negócio. O que a gente vai fazer? Vamos diminuir os descontos que a gente tem do Nota Paraná. Então, por exemplo, você vai comprar sua roupinha de Natal ali, vai comprar o gorrinho e ali numa loja do Centro da Avenida Brasil que vende roupa. Você comprou o gorrinho, ali você ia receber um percentual de desconto. Esse percentual vai cair pela metade, então você vai receber menos disso, porque o Estado vai dar, pasmem, 10 milhões de reais para ressarcimento de postos de combustíveis. Parece muito, mas a gente tem aqui no Paraná 2.253 postos. Fazendo a matemática rápida, são 3.600 reais por mês por posto, que deve dar mais ou menos 190 reais por dia por posto. O tanto que você abastece nesse cálculo tem uma pequena influência, mas pouco diz na hora de você ter esse crédito do Nota Paraná. E em resumo da ópera, o governador fez uma lambança gigantesca, está falando que vai dar desconto, tem gente falando que ia ter desconto de 15 a 30%, não é nada disso. Eu fui conversar com a moça lá do Nota Paraná, com a Marta, ela me explicou tudo. Gente, o que a gente faz, professor Akito? Não dá para ter, vai diminuir o desconto do resto e vai ter muito pouco para o combustível, compensa fazer esse tipo de coisa? Nós vamos passar a noite aqui e não vamos entender essa logística aí, mas me parece, de tudo que você falou aí, até com o espírito natalino aqui, parece que o Papai Noel passou nos postos de combustíveis, eles vão passar a receber aí um crédito do Nota Paraná. Essa expectativa que o governador está criando em ano eleitoral, ela passa agora pelo crivo das redes digitais. Por exemplo, esse aumento recente aí, que criou-se uma expectativa, que houve um aumento de 48% no salário da educação, não é verdade. O aumento médio aí foi de 10% apenas, sendo que algumas categorias tiveram apenas 3%. Aumento, entre aspas, Vitor, porque esse aumento, ele procura fazer um enfrentamento de 7 anos de congelamento. Engraçado, Vitor, é que a verba de representação dos deputados estaduais, alô, deputados estaduais de Maringá, aumentou do ano passado para esse ano, 18%. Não é engraçado? O salário do servidor aumenta, em média, 10%, ao Tairim, em 7 anos. A verba de representação aumentou 18% de um ano para outro. Com a palavra dos nossos deputados estaduais. É, assim, longe de mim querer causar intriga, querer causar mal-estar com deputados, mas assim, a gente sabe que além de todo o dinheiro que eles ganham, tem aquela verba de ressarcimento de 33 mil reais por mês, que acumula, eu sei que tem deputado aqui da região que é cheio de abrir a boca em rede social para falar que é, que é, que é, que é, e gasta 11 mil por mês com aluguel de 3 veículos, que come filé de 300 conto. Então, assim, fica complicado daí para o servidor de carreira também, né? Bom, também não quero criar polêmica no Natal, depois daqui a pouco tem gente que me liga para me encher o saco no Natal. Não dá, né, Rosaninha? Não dá. Deixa eu falar uma coisa, não seria uma delícia, Alteio, você chegar lá no posto e falar assim, quero nota Paraná, e você receber um percentual daquela de volta, já que é tanto imposto, é tão caro combustível, né? É um cashback. Vem cá, vou te dar 10% de volta do valor do ICMS. Eu fiz as contas, é 29% de ICMS, a cada R$100 você ganha, então, é 29, 29 é de ICMS. Você ganha 10% disso, é R$2,90, num tanque que hoje você gasta R$300, já dá ali os seus quase R$9 de desconto. Poxa, ajudaria, né? Ajudaria. E assim, vendo essa iniciativa aí que você colocou do governo de Estado, porque tudo aumentou, né? Não foi só o combustível, então, privilegiar só uma classe talvez não seria interessante, né? Porque a gente, vendo aí a inflação, aumentou tudo. E o incentivo está sendo só para a questão do combustível. De fato, que nem você colocou aí, se viesse para o nosso bolso, seria bem melhor. E aí, francês? É, nosso governador é versado em administração tributária, direito e marketing. Olha só o rolo midiático que ele consegue aproveitar, formar para ocupar espaço na imprensa, em final de ano, anunciando boas novas, como se fossem boas festas, né? Que, na verdade, não ocorrem. É apenas a repetição do que ele fez uns dias atrás, quando ele anunciou aquele aumento gigantesco para os professores, que é só mídia e nada mais. É, a gente está indo... Ah, sim, complementando o que você tinha dito aqui e ele também, o certo seria se quisesse dar um aumento para o que o povo sentir que ele deu um benefício, não um aumento do benefício, o sujeito chega no posto e fala, como eu faço? Põe 50, então, aí. Pois, então, me devolve 5. Pronto, aí sim. Tipo...